Olá meus amigos, estamos aqui com mais uma menina YBR ano 2007 Acabou de tomar banho Cor vermelha Enraiação inox nas duas rodas Aro de alumínio Deu uma carreira muito grande que caiu a lente do pisca esquerdo É uma moto muito boa Ela não é partida É pedal Motorzinho 125 cilindrada É uma moto muito econômica, viu? Talvez ela faça uns 35 quilômetros De 30 a 35 Coloquei esse baú nela 45 litros Ficou show de bola Para o ano dessa moto ela está muito nova Nova de verdade Yamaha YBR Ano 2007 Pura Se você conhece, comenta Se você tem uma dessa aí Fala aí para nós se presta Se é boa, se é ruim Vou mandar colocar essa lente Que está muito feio Coloquei esse espunho vermelho nela Retrovisor Ela tem uns flagantezinhos de pintura O rapaz carregava aquelas caixas em cima dela Aquelas caixas de plástico Aí bagunçou Eu uso mais para carregar minhas coisas Minhas máquinas que eu conserto Tem que ter o baú, né? Coloquei esse bagageiro Mas ela não tinha o bagageiro Ela tem aquela alça de alumínio aqui Não é aquela de ferro original É uma alça De alumínio Ela está com os dois pneus novos Dianteiro Mostrar o traseiro aqui para vocês Todos os dois são novos As duas em relação Todas as duas de alumínio De alumínio não, meus amigos O alumínio é a fita O aro, né? As enraiações são de Inox Não em ferruja A gente acabou de dar uma geralzinha nela Depois vou levar no lava jato Que lá fica melhor Os caras tem os produtos Para tirar toda a graxa Todo o óleo E é isso aí, meus amigos Se vocês gostam desse tipo de moto Deixa o likezão A gente tem vários vídeos aí no canal Vale a pena você visitar Fico aguardando todos vocês Eu vou começar hoje Fico aguardando todos vocês Fico aguardando todos vocês uminamos ali Vamos lá Pra só Tchau, tchau. Tchau.